Pessoal, todos bem? Espero que sim. Vamos aqui para a última, antes do nosso almoço, aqui na sala 2. E a gente vai ficar com o Andy Barbosa. Vai falar um pouquinho aí para a gente sobre Lean Portfolio Management, conectando a estratégia com a execução. Vamos ver o que vai sair de bom aí. Andy, brigadão. O palco é todo seu. Valeu. Bom dia, pessoal. Tudo bem? Muito bom, gente. Muito feliz de estar aqui retornando nesses eventos presenciais. Muito bom ter toda a comunidade reunida. E tem o objetivo, o desafio hoje, de mostrar algumas coisas muito legais que a gente vem fazendo na prática e se desafiando todo dia. E nesse desafio aí que muitos estão de escalar a agilidade, de fato escalar a agilidade, a questão do portfólio e a estratégia do negócio e vários colegas aqui falaram sobre isso durante várias palestras que eu consegui acompanhar aqui também. Sobre estratégia, 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 estratégia. Mas como é que eu faço isso? E, de fato, eu tenho aqui, eu acredito, um case muito interessante para estar compartilhando com vocês, que é um trabalho bastante relevante que a gente conseguiu realizar. e com resultados, com resultados que eu quero estar apresentando para vocês, os ganhos que nós tivemos durante esse processo. Para quem ainda não me conhece, gente, pode me seguir aí no LinkedIn, pode me acessar o site. Eu já tenho aí uma longa experiência. Os cabelos não mentem. 30 anos já que eu atuo na área de tecnologia, inovação, gestão. A minha base de formação é gestão empresarial. E depois fui me especializando na área de inovação e tecnologia. Passei por várias empresas, fui executivo por vários anos. E hoje eu estou há quase 10 anos dedicados exclusivamente à gestão ágil. Então, hoje, dentro dos treinamentos todos que a gente oferece lá no Instituto, através do Flaps e outras iniciativas, são mais de 5 mil pessoas já que eu tive o prazer de treinar, tanto aqui no Brasil, fora do Brasil também. Tem hoje Edilcoats, que a gente formou no mundo inteiro. Muito feliz por isso. Acumulei mais de 6 mil horas de consultoria já em agilidade. Isso é uma marca bem interessante. Me fez aprender muito, errar também e aprender com esses erros. Isso também é muito importante. E são mais de 75 organizações já que a gente contribuiu de alguma forma com as nossas propostas, nosso trabalho, envolvendo vários métodos, processos e assim sucessivamente. Estou dedicado hoje muito à questão estratégica, liderança, gestão, agilidade, inovação. É isso que eu venho fazendo. E, pessoalmente, venho hoje atuando em 5 projetos bem importantes dentro da BMW, que é o caso que eu vou apresentar aqui para vocês hoje. Na Algar também venho apoiando algumas iniciativas da transformação da Algar. No Laboratório Abbott, um processo de governança ágil, estratégica. Na Philip Morris está toda uma parte de gestão de velhos streams, que a gente está estruturando lá, orientada ao cliente, jornada e tal. E o GRAM Cursos é o meu maior desafio para 2023, que justamente é uma transformação organizacional plena. Uma empresa de 300 pessoas que hoje tem 1.200 em um ano. E a gente vai iniciar um processo de transformação ágil da estratégia até a execução. Então, é uma coisa muito bacana. Espero que no ano que vem eu tenha esse case para poder apresentar para vocês também. Tá bom, gente? Bom, o meu desafio, então, é demonstrar como é que a gente pode conectar estratégia de negócio com a execução por meio de uma gestão linha ágil do portfólio. Também é uma abordagem nova, é uma abordagem bem diferenciada. Reúne várias competências, vários modelos, métodos. Não estamos falando aqui de Scrum, nem de Kanban. Estamos falando de fato de como é que eu posso fazer isso acontecer. E esse caso demonstra o que a gente conseguiu alcançar dentro da área de IT da BMW aqui no Brasil. A gente tinha um desafio, um desafio bastante grande lá. Que a necessidade inicial, quando a gente chegou a fazer esse trabalho lá, o André, que é o gerente de tecnologia no Brasil, ele tinha um desafio. Olha, Andy, nós estamos precisando aqui, a gente pensou em instalar, implementar um hub. Esse hub, ele não é um hub de inovação, ele é um hub também de inovação, mas ele precisa sustentar toda a nossa infraestrutura de TI, todos os sistemas de informação da TI aqui no Brasil. E nós temos alguns problemas aí. Nós temos clientes internos, externos, temos áreas específicas para tratar, temos dev, temos ops, temos mais de 80% dos nossos projetos de desenvolvimento e produtos. Eles são desenvolvidos externamente, são fornecedores. Então, a gente tem mais um desafio aí. E temos ainda alguns outros desafios que o André trouxe. E ele disse, olha, Andy, a gente quer que o departamento TI da BMW seja, de fato, um agente ativo de inovação e evolução. E a frase que mais me tocou foi ele disse, Andy, não adianta nada a gente fornecer solução rapidamente, se essa não estiver alinhada, eu posso contribuir para os objetivos estratégicos do negócio. Quer dizer, a gente tem Scrum aqui, é institucionalizado o Scrum da BMW no mundo todo, mas a gente não entrega o valor que realmente a estratégia do negócio precisa. A gente não sabe, a gente não sabe. E o nosso maior problema é esse aqui, Andy. O nosso maior problema é esse aqui. A TI é vista como uma área de apoio aqui na empresa. As áreas de negócio, elas têm autonomia para contratar diretamente fornecedores, contratar soluções. A gente nem sabe. A gente sabe que tem o sistema XYZ lá no departamento comercial, porque alguém abriu um pedido, um chamado no suporte, e nós nem sabíamos que existia essa solução aqui na empresa. Ou precisa customizar alguma nova, fazer uma melhoria, algum produto, e chega a demanda aqui por e-mail, ou chega a demanda por telefone, por WhatsApp, o que seja, e a gente nem sabia que aquele produto existia. Como eu faço isso? Aí o André veio de outra unidade da BMW, Portugal, passou para os Estados Unidos, saiu na BMW lá, e veio com o desafio de organizar isso. Quer dizer, olha, como é que eu posso organizar isso e fazer uma gestão mais plena dessas demandas e evitar, principalmente as conexões, as necessidades de conexões. Por exemplo, imagina uma área de negócio, contrata um software lá e precisa de uma interação com outro fornecedor. Como é que isso funciona? A área de negócio tem competência para fazer a gestão desse projeto, a governança, a execução, garantir a qualidade? Não tinha. Então, e toda essa parte de TI da BMW, ela está muito baseada em cima da agilidade clássica, gente. O que a gente conhece é a agilidade clássica, Scrum, Kanban, básico ali, dentro do processo do que é óbvio, do que é processo do dia a dia, fazendo algumas cerimônias, mas nada que, de fato, fosse escalável, meio que isolado. Bom, a gente identificou lá o desafio bastante grande, que era o volume de demandas, demandantes, desculpa, muitas áreas demandando, muitas pessoas demandando, muitos canais de comunicação que geravam demandas, tanto formais como informais. A gente tinha uma quantidade de parceiros de tecnologia muito grande, existiam muitos fornecedores, fragmentação de produtos e serviços, então, produtos que eram adquiridos, e existe toda uma regulamentação, todo um compliance, que muitas vezes não era respeitado, porque a área de negócio não tem competência para fazer uma RFP, muitas vezes, para adquirir um produto, uma tecnologia, e que muitas vezes ela pode ser sensível para alguma área de negócio, principalmente na área financeira da BMW, a BMW tem um banco, e a área de financial services da BMW tem toda uma regulação, todo um processo diferente do que, e sem contar as indústrias, as fábricas, que tem todo um outro controle em cima da operação. Muitas tecnologias e muitas competências técnicas. Então, tudo bem, nós temos aqui, a nossa competência técnica é Oracle, e estão comprando novos softwares com outro banco de dados, que nós temos competência interna para sustentar, ou suportar, etc. Então, eram os desafios que ele tinha. Então, o inventário de TI dele era meio complicado. E a gente buscou identificar problemas e insatisfações do ambiente. Então, a relação direta do cliente com os fornecedores era um problema. O excesso de demandas imprevistas. O que é uma demanda imprevista? Não é nem urgente, gente. É imprevista. Nem sabia que existisse software, agora tem que dar manutenção. Eu nem sabia que existisse projeto, e agora nós vamos ter que cuidar dele. Meu Deus, é um projeto inteiro. Um ano de implementação, nós nem sabíamos. A gente não tem capacidade para fazer. Tudo era prioridade, tudo era urgente. Falta de visibilidade do trabalho, que estava sendo feito, em progresso. O negócio não tinha competência para gerir, então, esses fornecedores e projetos de TI, nem analisar riscos, nem mitigar, nada disso. Falta de visibilidade da gestão de ativos de TI. Baixa eficiência e eficácia dos projetos, que eram muitos atrasos. Dificuldade em sustentar e evoluir essas soluções, que acabava ficando no inventário da TI para cuidar disso depois. Então, eram alguns desafios que eles tinham. E aí, a gente desenhou um possível desejo. O que a gente queria? Vamos construir um hub aqui. Esse hub, então, ele vai ser o centralizador. Ele vai canalizar todas as demandas de TI. Tem que passar por esse hub, para que a IT Brasil, então, consiga atender com duas linhas de atendimento, de serviço. A gente chamou de Value Streams, mas uma Value Stream que ia atender a área corporate, que é toda a parte corporativa, SAP, Salesforce, etc. E uma área 2, uma Value Stream 2, que tinha mais focado em desenvolvimento, mas muito a parte de ops. integrações de sistemas, a parte de financial services, etc. Nessa segunda, por características. Já era um arranjo que já era visto lá dentro, dessa forma. E a gente, então, estruturou dessa forma, para que, a partir daí, esse hub, então, fizesse toda a gestão e a governança de todos os projetos e tudo aquilo que acontecia relacionado à TI e garantisse aí alguns benefícios que eles estavam buscando para o negócio. Então, a gente queria orientar o trabalho para o objetivo estratégico, ou seja, trabalhar naquilo que, de fato, as áreas de negócio tivessem justificativa clara do porquê fazer isso, equilibrar esse fluxo de trabalho para evitar excesso de demandas, garantir que tivesse um fluxo adequado e sustentável de trabalho, garantir a qualidade e execução do trabalho, eficiência com eficácia, então, estabeleceu aí alguns objetivos para isso, aumentar a colaboração em TI e negócio, reduzir o desperdício, dar visibilidade para o trabalho em progresso, aumentar o planejamento para a visibilidade, demonstrar o valor da TI para o negócio. Por quê? Os objetivos eram transformar a TI em algo estratégico, deixar de ser apenas uma área de apoio, e era isso que o André colocou como desafio, e os demais coordenadores aí também trouxeram essa visão. Mas como a gente tornou isso realidade, gente? Então, todo mundo sabe, já deve ter ouvido falar, quem me acompanha, do aspecto do que é o Flaps, um guia lá que a gente construiu, e está aplicando ele em várias organizações, todos esses projetos que eu estou pessoalmente envolvido lá, eu estou aplicando, experimentando, criando novas situações, adaptando, e toda a equipe que faz parte lá do Flaps, junto comigo, me ajuda nesse processo. Ele tem um guia, a gente tem um guia todo, um roadmap, como um plano de voo que a gente chama para poder fazer a execução e a implementação disso. E a gente usou uma parte aí do Flaps, dentro da BMW, dentro daquela necessidade que ela tinha, porque ele é um guia, eu não preciso seguir ele, ele não é uma receita de bolo, eu vou adaptar ele de acordo com o contexto, e vou trabalhar a partir da necessidade daquele cliente. E a gente, então, dentro do Flaps, ele tem alguns passos aqui que são importantes, que a gente sempre fala, são oito passos para agilidade organizacional, que é o planejamento e alinhamento estratégico, aplicar o pensamento sistêmico, planejar e alinhar o estratégico com o tático. Depois, trabalhar um design organizacional orientado à estratégia do negócio, isso também é uma coisa bem diferente. A gente prepara, a gente identifica primeiro qual é a estratégia da empresa, olha para fora, vê qual é a estratégia que ela quer executar, e de acordo com a estratégia que ela planejou, nós vamos aí sim desenhar como a empresa deve operar para poder executar aquela estratégia. E muitas vezes, a cada ciclo, a estratégia pode ser que mude toda a estrutura de equipe, todo o design organizacional. Porque senão, eu não vou estar orientado a valor, gente. Eu vou estar fazendo força para trabalhar. Aí, gestão otimizada de fluxo com upstream, downstream, a gente já vai ver isso, como funcionou. O planejamento e alinhamento tático operacional, depois alinhamento de OKRs também, e a governança mínima viável para a execução estratégica. Hoje, mais de 50% das estratégias de negócios não são atingidas por falta, falha na execução estratégica. É justamente o que a gente faz aí. A gente está lá tentando executar algo que não está bem alinhado. E aí, a gente sofre no momento de implementar qualquer gestão ágil no nível operacional. E aí, o Flaps tem essa visão bem simples. Ele tem um passo de trabalhar orientado na sua fase estratégica. Ter uma visão clara de objetivos estratégicos. Depois, ter uma definição clara de como essas entradas entram, que é um canal único e formal para você poder fazer a requisição, a proposta de iniciativas de trabalho. Depois, tem um backlog estratégico, um funil de portfólio, um delivery planning. Depois, a gente trabalha com a governança e faz aí, então, o trabalho integrado. Com alguns ciclos estratégicos, a gente vai estar vendo isso também depois. Bacana. Uma outra coisa que a gente tem, gente, é a visão do Flaps de trabalhar orientado à cadeia de valor. E a gente chamou de strategy value stream porque a gente quer orientar todo o trabalho dessas equipes. Elas trabalham em alianças em torno de um value stream. E o nosso value stream, ele é composto de estratégia, uma etapa estratégica, uma etapa de upstream, uma etapa de downstream. Para poder conectar a estratégia com a execução. É isso que a gente faz dentro desse processo. Essa base toda de modelo de value stream, quem conhece o Michael Porter lá, é o modelo de value chain do Michael Porter. Não inventamos nada aqui. A gente adapta. A gente entende o que é e aplica ela dentro da visão da agilidade. Lá não está orientada a value delivery. Michael Porter orienta a resultado, ganho, finanças. Aqui não. Aqui a gente está orientando a valor. Se a tua estratégia é dizer que é só dinheiro que a tua empresa quer, é para isso que a gente vai trabalhar. Agora, se a tua estratégia disser quero ganhar dinheiro, mas quero qualidade, quero que as pessoas sejam felizes, opa, aí a minha estratégia me ampara a eu, de fato, poder gerar esse valor. O problema todo de muitas empresas é a falta da estratégia adequada. Quero ganhar dinheiro, mas aí eu estou lá fazendo força para estar orientado ao cliente. Quem sabe isso não tem interesse nenhum. Bom, e aí a questão do gerenciamento de fluxo de valor, gente. O que é isso? Gerenciar fluxo de valor é uma abordagem lá do Lean que está justamente focada em o quê? Em você melhorar o fluxo das informações, melhorar os processos, melhorar as pessoas e todos os recursos, tecnologias envolvidas para você produzir um serviço, um produto para um cliente. E é nisso que a gente se pauta. E aí a gente começou a trabalhar. Muito bem. O que a gente fez no primeiro passo? A gente identificou e definimos, mapeamos duas IT Value Streams que nós chamamos lá. Tem uns nomes meio estranhos lá, mas a gente chamou assim lá porque eles resolveram começar a chamar assim. Demandantes, canais de comunicação, tipos de demanda, produtos e serviços, equipes envolvidas, as internas e externas, dificuldades e satisfações de cada um. Trabalhamos a capacitação das lideranças. Sem ter líderes adequados, conhecimento, entendimento, a gente não avança. E aí a gente capacitou muito bem esses líderes. O foco principal era capacitar esses líderes. E eles foram decisivos tanto a favor como em alguns momentos contra. Líderes também têm insegurança. Só que nem todos falam. A gente tem que perceber os sinais. Ontem eu estava aqui, eu te falei para fazer uma reunião. Tenho um trabalho no final de semana, eu tive que ir lá falar com o presidente, o vice-presidente da empresa, o trabalho que eu vou fazer no final de semana, e falar para eles assim, olha, eu sei que vocês não querem ficar vulneráveis na frente dos outros 26 gerentes e diretores que vão estar aí. Então, qualquer coisa, para e vem falar comigo, pergunta, depois volta lá e fala o que a gente puder responder para eles. Ou, diga para eles, olha, não precisa, eu não posso responder isso, porque quem está facilitando é o Andy, vai lá e fala com ele. É isso, eles têm inseguranças também. A gente identificou aqui várias delas. Definimos e formamos vários agentes de mudança, trabalhamos com piloto para essa mudança, que a gente queria mostrar resultado rápido, então não dava para sair fazendo tudo ao mesmo tempo, isso é um risco muito grande. E desenvolvemos uma solução para a gestão integrada do fluxo. O que é isso, Andy? Vamos ver aqui. Primeiro, as duas velhas strings que nós mapeamos. Então, a ideia do Flaps é justamente essa, ele tem um modelo de fluxo de trabalho já pré-concebido dentro da velha string. Ele tem uma etapa do upstream, que é a proposta, depois tem business case, depois tem priorização, depois tem o enable, tem o delivery plan, backlog building, iteration planning, 3 check-in, tem toda a parte de sync, review, retro e o pronto. Estão vendo diferenças nos xzinhos aí, entre uma velha string e outra? São velhas strings diferentes, mas para mim poder dar governança para TI, eu tenho que ter as etapas iguais. Ah, como é que eu tenho um time trabalhando de um jeito e outro time trabalhando de outro? O que está lá na parte de proposta? Não tenho como saber, porque um time chama de uma coisa, outra equipe chama de outra. Então, a gente padroniza a gestão para governança, porém, dentro de cada etapa dessas, cada value string pode trabalhar do seu jeito. Veja ali na etapa da priorização, o estimate ali. Na value string 1, quem que participa lá? O cliente, área de negócio, times de delivery, o hub facilita isso. Na value string 1, é eles que priorizam, negócio e TI. Olha quem prioriza na value string 2, PMO. Beleza? É o PMO que define o que vai ser feito primeiro, quanto eu vou gastar, de acordo com a verba que ele tem, porque aquela VSM, trabalho orientada para aquele business, para aquele modelo de negócio. Tem problema isso para nós? Não, problema nenhum. Se não tivesse, não, é porque o TI está olhando, o André olha lá, ele sabe tudo o que está na etapa de estimativa. Tudo o que está aguardando para ser habilitado para fazer. Sabe tudo o que está no upstream, tudo o que está no downstream. E isso nos traz ganhos muito significativos. Então, a gente mapeia o modelo aquele de value string, otimizado lá, o strut value string, ele está olhando para essas etapas, e elas são padrão, e a gente personaliza isso, os atores, os artefatos, e o que vai acontecer em cada uma dessas etapas, de acordo com a realidade de cada value string. E, com isso, a gente dá a condição de trabalhar e construir o que a gente chama de alianças para o trabalho. Se for olhar para isso, a melhor forma de você estabelecer squads é fazer esse modelo aí, depois olhar para isso e dizer que são alianças. Mas as nossas alianças trabalham de que forma? Por mais que eu tenha departamentos, tenha squads, não tenha nada disso, não precisa ter squad nenhuma, a gente trabalha as alianças, a gente trabalha a especificação de alianças para cada etapa dessa demanda dentro do meu value string, dentro do up e do downstream. Então, em cada etapa, pode ser que atores diferentes precisam interagir. E aí eu tenho um mapa de colaboração que acontece dentro do processo. E aí a gente construiu uma solução para isso. Está vendo o desenho do flaps lá, do lado esquerdo, direito? Aqui. Direito, gente, desculpa. A gente implementou todo esse fluxo usando Confluence, com Gira, Linear B para ter métricas depois, e o flaps suportando isso. E a gente construiu esse mapa aqui. Então, esse é o nosso fluxo, que a gente operacionalizou e implementou isso dentro do Gira. Tudo que está pretinho ali são as etapas do fluxo do Gira, que são etapas de fluxo padrão da BMW, no mundo todo. Todo mundo tem essas etapas. Todos os projetos na BMW, já são geridos pelo Gira, e tem as mesmas etapas no mundo inteiro. Só que aí, como nós queríamos ter controles específicos, a gente começou a trabalhar com uma série de tags, status, sub-status, para poder fazer a gestão plena desse fluxo. E aí você tem nesse mapa, gente, tudo que está em vermelho é coisa de negócio, tudo que está em azulzinho são as etapas do... Tudo que está em meio verdinho aí são as etapas do portfólio, as fases do portfólio. Tudo que tem em verdinho ali é IT, são papéis de IT. Tudo que está em laranja são papéis de negócio. Então, está tudo mapeado, está documentado. Está numa documentação, a gente teve que documentar, passar, para ficar documentado. Então, todo um processo acima disso. E a parte cinza lá e azul são os times. E estão vendo lá embaixo, gente, como é que a gente faz o controle ali? Na etapa estratégica, a gente está usando o Kanban. Na etapa tática, a gente está usando o Kanban. E os times, tanto faz. Tem time que trabalha Scrum, tem time que trabalha Kanban, tem time que trabalha de qualquer jeito, não importa. O que me importa é que quem vai dar o ritmo, o ciclo de delivery, a governança, vai determinar as cadências e entrega dessas múltiplas equipes, dos fornecedores, é o portfólio. Com os seus eventos ali e as suas atividades. Então, as áreas de negócios definem as suas iniciativas. E, de acordo com os seus interesses de estratégia de negócio, elas têm lá uma série de iniciativas. O próximo passo aqui, quem sabe ajudar a trabalhar isso depois, mas não era o foco aqui. Nós vamos pegar. A estratégia está pronta, não tem como interagir com a estratégia. E deixa, então, as áreas de negócio propor o que elas precisam para os produtos e serviços que elas querem desenvolver. Aí os clientes, qualquer demandante, acessa o Gira, o Confluence, vai lá e submete a sua proposta. Como é que é essa proposta? Ah, é, vai lá e faz uma descrição só? Vai lá e é um pedidinho, tipo pastel? Não. Ele tem um padrão. Então, isso aqui é do guia do Flaps. O guia do Flaps tem lá dentro do portfólio um guia que ele orienta o que deve ter de mínima de informação. Inclusive, ali, justificativa, contribuição estratégica. O demandante tem que descrever que objetivo estratégico, que result, ou que seja, que KPI, não importa, que aquela proposta, aquele relatório, aquele dashboard, aquele módulo, aquele incremento no produto vai ajudar com qual deles. E a gente tinha uma sugestão de já calcular o custo-atraso já na entrada, porque o demandante já valorizasse lá qual era o valor do negócio, o tempo crítico, oportunidade, risco. Aí a gente viu que isso funcionou por um tempo, depois começou todo mundo a colocar a prioridade alta lá, etc. Aí a gente tirou fora isso aí. O pessoal entende como é que funciona, aí começa a burlar o sistema. E aí a gente trabalha e implementamos isso então no Confluence, essa aqui é uma tela lá do Confluence deles, onde tem todas as demandas vêm por aí, de todas as áreas de negócio hoje. A gente começou com piloto e hoje já estendeu isso. E a gente tem uma classificação de iniciativa de acordo com os interesses lá da própria empresa. É uma sugestão aqui, você pode adaptar, mas eles têm um Board Directive, é uma categoria, outra que é Legal, a outra é Custom Avoidance, depois tem Business Benefício para o Negócio e Melhorias, Inovações. É legal que isso dá tagueia, só para identificar os tipos de demanda, classificar elas. A gente tem a priorização. E aqui a gente já vê uma coisa interessante. Olha só como é que a empresa, algumas empresas funcionam. Emergencial é Ordem do C-Level Ilegal e Fiscal. Alguma semelhança aí com vocês? Não é a mesma coisa? Não é a mesma coisa, não é? Ordem do C-Level está lá, vamos fazer rapidinho o que alguém mandou que faz e não interessa. Depois, olha o modelo da empresa, eficiência operacional, nada de errado, ela é uma indústria, cara. Então, redução de custo é alta. Tudo que vai ajudar a reduzir custo, a gente vai fazer primeiro. Aquela melhoria no software vai ajudar a reduzir custo? Aquele MVP do app vai ajudar a reduzir custo? A mudança lá do software de X para Y vai agir? Beleza? Então, ela está lá como alta. Depois, vem benefício para o negócio. E olha que legal, melhoria e inovação é a última prioridade para eles. E aí, você está lá no teu time priorizando inovações, no teu backlog. Você está desalinhado também com o objetivo, com a estratégia. Então, veja, isso está claro, está definido hoje, está comunicado, está alinhado. Isso reduziu e alinhou expectativas dentro de todo o trabalho da IT. E a gente categorizou essas iniciativas e criou um canal único. Quer dizer, independente de onde vem a iniciativa, não tem mais pedido por e-mail, não tem mais ir lá falar e dar um jeitinho, falar com o analista e pedir alguma coisa. É formalizado mesmo, tem que entrar lá e fazer a proposta. Por que a gente fez isso, gente? Já ouviram falar muito em geração de estresse. Gerou um estresse. A pessoa não vai mais fazer qualquer proposta lá. Oh, cara, mandaram aqui um relatório, viu? E ele era, o gráfico está azul. Eu queria que fosse meio verde. Não tem mais pedido desse tipo de coisa. Isso não faz sentido, não agragar nada para o negócio. Cara, se está azul, deixa azul. Vai mudar alguma coisa, informação que está nele? Não, é só a cor. E tinha pedido desse tipo. Então, a gente identificou isso e a formalizar a proposta resolve isso. E a gente classifica elas a incremento de solução, MVP, inovação, é um plano de negócio, é um plano de mudança, é um plano de serviço, e outras ainda que eles customizam. Então, é uma série de... E aí, a gente trabalha todas essas propostas que entram pelo Confluence, elas caem no que a gente chamou de strategy backlog. É um backlog estratégico. Que, gente, está organizado aqui. Quem olha para isso vai dizer, Andy, é classe de serviço? É, classe de serviço. Classe de serviço, classe de serviço. Foi muito rápido? Voltar um? Desculpa. Mas é depois que vocês vão poder fazer o download da apresentação. Mas bacana. Então, aqui é classe de serviço. É, classe de serviço. Só que é um pouco a gente adapta. Porque o que faz sentido aqui? Entender que eu tenho emergência, tenho alto, média e baixa. E olha, quando o requisitante faz o input lá do seu request, ele já diz, ó, eu quero que entregue quando? Imediato. Expectativa de entrega está lá. Não é quando. Expectativa de entrega. Imediata, até 90 dias. Por quê? Opa, se 90 dias é para esse quarto, né? Então, tem que priorizar ela. Se ela é até 180 dias, então, essa eu posso deixar. Ela é emergencial, mas ela é para 180 dias. Então, deixa ali. Vou trabalhar nela conforme o tempo for sobrando. Ou indefinido. E aí, a gente consegue ter uma visão, mais ou menos, aqui, está dentro do Gira. Infelizmente, são informações sensíveis. Eu não tive como trazer para cá. E aqui é uma visão. Aí é um outro exemplo. Opa, desculpa, gente. Volta lá. Aqui é uma visão que eu tenho, óbvio, de um outro backlog, de um outro cliente, que é isso aí, não tem problema, de uma outra empresa misturar aqui. Mas aqui tem uma visão de todas as propostas. Propostas por produto, por área de negócio, por categoria, por prioridade, por risco e oportunidade, por tempo crítico, contribuição, por demandante, por OKR. Qual é o objetivo estratégico que mais gera demanda para nós aqui? Aí eu depois consigo chegar lá para o Cilev e dizer, está vendo? Eu trabalhei 80% do tempo esse trimestre para atender o objetivo de vendas lá. Não consegui trabalhar para o objetivo de RH, não consegui trabalhar para o outro objetivo. Consigo dar essa visibilidade. E aí, tudo isso, de acordo com a política dessa caracterização, no backlog, priorização e tal, a gente vai para uma etapa do LPM, do flaps, que é justamente o portfólio discovery. Esse discovery, o que é? É uma etapa do upstream, onde a gente vai fazer a especificação, detalhamento, entendimento daquela iniciativa. Hoje, chegou lá o pedido, o request, eu então tenho que fazer o quê? Uma interação entre negócio e uma pessoa lá de TI. No caso da BN, a gente chama de ITPO. É um PO de IT, que vai fazer a investigação disso. E vai detalhar o entendimento da proposta. E nós temos templates lá. Aquelas categorias. O MVP tem uma forma de especificar MVP. Tem uma forma para especificar inovação. Tem um modelo para especificar mudança. Tem um modelo para especificar incremento de solução. Então, tem que mudar um relatório, criar um relatório novo, tem que especificar dessa forma. E dentro dele, todas as propostas têm um business case. Por que tem business case, gente? Porque é o seguinte, eu quero fazer um relatório novo, um módulo novo, um app. Então, me diga o que você quer fazer. Me diga, de fato, que contribuição isso tem estrategicamente para o negócio. Me diga quem vão ser os owners, que equipes precisam trabalhar nisso. Quais são os riscos de fazer ou não fazer? E me diga qual é a contribuição para o negócio. Me diga qual é o ROI, me diga qual é o valor para o negócio, o tempo crítico, que a gente usa aqui o WSJF, você já deve ter ouvido falar. O WSJF é importante, porque ele leva em consideração o valor para o negócio, e também o custo, obviamente, do atraso, mas o job size. Então, aqui colabora TI, o negócio, para poder definir tudo o que vale para o negócio e quanto é o esforço para fazer aquilo. Não é story point, complexidade, poxa, tem 10 equipes envolvidas, vai ter pessoa interna e externa. Só isso, não adianta para o job size. Tem um job size lá, é PM, GGG, tá, 40 horas. Tudo bem, mas tem que entender que tem 10 stakeholders, 10 fornecedores envolvidos para entregar isso. Não é M, pode ser muito mais. Vai ter tempo, vai ter atraso. E ROI, ROI do quê? Redução de custo, quantos por cento, em quanto tempo? Vai me ajudar a vender mais? Quantos clientes, em quanto tempo? Então, nessa especificação, a gente provoca a busca dessas informações. E todas essas iniciativas, elas vão ficando armazenadas ali na etapa do upstream, e elas ficam prontas para um enablement. O que é o enablement? O enablement é o seguinte, aí é uma reunião, é justamente uma atividade que acontece trimestralmente, onde a gente faz toda uma análise do portfólio, de todas as proposições que existem, os interesses estratégicos, a capacidade, a disponibilidade de dinheiro, certo? E aí sim, prioriza o que vai ser feito. Então, a gente aplica nessa fase do portfólio, justamente esse approach aqui. Poxa, eu tenho ideias, vou fazer as ideias? Não, calma, antes de fazer, vamos entender um pouquinho mais ela, então eu descubro e faço isso. Depois de aprofundar, entender um pouquinho com a ideia, aí eu vou trabalhar para entender, e vou dizer, olha, aprova, vamos fazer, manda lá para o downstream. Não, vamos cancelar. Não, vamos mudar, essa ideia não ficou legal, certo? Até aqui, gente, a equipe pode nem saber que existem demandas sendo preparadas. A equipe não está sofrendo impacto, nem está com demanda congestionando e tirando a atenção dela. Ela está focada na execução daquilo que já está firme. Que, olha, é isso que a gente tem para fazer. Certo? Óbvio que interage através de seus papéis lá, seu PO, seu PM, seu líder técnico, para poder, principalmente, trabalhar no job size lá, para analisar determinadas situações. Bom, e o enablement, o que é? Então, a gente tem lá uma série de requisições que foram para o Strategy Backlog, que foram qualificadas, elas foram todas detalhadas, e depois elas vão ser priorizadas. E a gente usa aqui o WSJF, como eu falei para vocês. Isso não é nada, o Safe levou para dentro dele, mas não é do Safe, quem criou isso foi o Donald Reinerstein. Reinerstein, é isso mesmo. Agora eu consegui falar. Mas é um modelo muito legal para nós, faz todo sentido utilizar ele aqui, que o WSJF nos faz fazer as coisas fáceis, elas primeiro. O detalhe é que o Safe orienta para você aplicar isso a nível de feature, épico, etc., a gente aplica isso à iniciativa. Já na abertura dela, a gente já começa a usar, e leva isso até o final. Bom, e aí, gente, olha o que é o cálculo aqui. Aqui é um business plan. Aqui era a abertura de uma filial. Então, não trabalhava só. Para abrir uma filial, a gente envolvia comercial, customer success, TI, administrativo, marketing, jurídico. Não é só fazer um software que envolve um monte de gente. Para abrir uma filial, envolve uma calhamaça de gente. Aí foi feito um detalhamento, foi calculado ali o WSJF. A empresa queria com essa filial ter um incremento de 200 mil reais por mês de receita. E aí, isso vai, então, aqui para um momento de enablement. Todas as propostas vêm para cá, é feito o enablement. Aqui tem uma lista. No início desse enablement, que era um quarto, nós tínhamos 50 propostas para serem aprovadas e totalizávamos 615 mil de investimentos. 615 mil de investimentos. A gente precisou fazer um planejamento e essa era a visão do portfólio naquele momento. Então, tinha uma série de novos negócios e oportunidades naquelas propostas. Tinha uma série de iniciativas para reduzir risco. Uma série de iniciativas para você aumentar a eficiência e qualidade. E uma série de iniciativas legal e fiscal. De várias áreas de negócio que estavam demandando para esse portfólio. A gente analisou e priorizou 20 delas. 20 a gente tinha capacidade de entregar. Elas foram priorizadas pelo WSJF. A gente tinha um limite de 375 mil. Então, tinha 615 mil de propostas. Mas a gente só tinha 375 mil para gastar naquele quarto. Era mais um limitador. E a gente tinha um limite de 22 entregas para conseguir fazer por trimestre. Depois vou mostrar como é que a gente chega nesse número. Muito bem. O que a gente fez? Olha como é que era o portfólio. Então, a proposição, o backlog do portfólio era esse. Depois de fazer o WSJF, virou isso aqui. A gente mostrou, veja só, novos negócios, inovação, não tem nada. Tem um projeto só que entrou. A gente está trabalhando só para o legal e fiscal para o aumento da eficiência. E a gente quer ser inovador? A TI não está sendo inovadora. As propostas estão trazendo. Ou não agregam valor. ou não estão, de fato, conectados com nenhum objetivo estratégico, de fato. Tudo bem. De qualquer forma, é uma análise. É isso mesmo. Acontece isso. Sim, acontece. Mas é fiscal. Temos que fazer. Então, vai. E aqui tem uma outra forma de ver isso. A gente tem uma visão aqui por contribuição estratégica. Que é justamente uma ferramenta que a gente usa para poder facilitar o entendimento. Quando vai facilitar esse evento, que participa em um comitê estratégico do portfólio. Pode ser com PMO, pode ser com o que seja. Mas é uma ferramenta que a gente usa para facilitar. Então, isso ajuda a entender. E a gente tem uma que é muito legal, que a gente estimula a ambidestria organizacional com os três horizontes do crescimento. Sustentação, melhoria, inovação. Então, como é que os projetos ficam distribuídos dentro daquele portfólio? Então, isso dá uma visibilidade. A empresa não é ambidestra. Ela investe 99%, talvez, do dinheiro e da energia dela para sustentar e melhorar algumas coisas. Mas a maioria, sustentar o negócio. Sustentar. A empresa inovadora, ela vai definir 20%, 30% inovação, ou 20% inovação, 10% inovação, 20% melhoria e 70% em sustentação. E como que a gente pode definir a capacidade de entrega? Você se pergunta, Ah, eu vou lá e tenho que pegar todos os times ali e calcular o número de horas que eles têm. E vou calcular para fazer isso. Não, não dá para fazer isso, né, gente? Não dá. A gente simplificou o processo. A gente usa vazão. Vazão do meu downstream, vazão do meu upstream. Quantas iniciativas passam no meu up por mês? Quantas iniciativas eu entrego por mês? Por tipo de serviço. Pronto. Então, se eu estou desenvolvendo o dashboard, dependendo do tamanho que ele for, ao longo do tempo vai se diluir essa diferença de tamanho. Eu tenho uma média. Consigo entregar 10 dashboards por mês. Consigo fazer 10 implementações de SAP por mês. 15, 20, 30. Perfeito? E com base nisso, a gente faz o planejamento. É simples, simples. Ah, é de matemática. Não, é simples. Funciona assim mesmo. E realmente a gente está muito assertivo nessa questão, nesse momento. Bom, e aí o enablement. Ele tem alguns objetivos, que é validar e invalidar propostas, selecionar os investimentos, estabelecer e negociar, declarar prioridades, direcionar o foco do trabalho, equilibar o fluxo de valor, gerar estresse no sistema também. Nem tudo vai passar para ser feito. Certo? E alinhar os OKRs táticos. É no momento do enablement, que eu, quando fecho o meu plano para o quarter, eu decido e defino quais são os OKRs táticos da organização. Caso contrário, eu não tenho OKR. Para trabalhar para quê? Bom, e aí as propostas aprovadas passam para o que a gente chama do delivery backlog. Isso é uma coisa importante também. Por que tem delivery backlog, né, gente? Porque tem coisa que vai furar a fila do upstream. Tem coisa que não vai passar pelo upstream, então, eu posso ter a necessidade de fazer uma gestão de um backlog de delivery, onde tem coisas que vão furar a fila do upstream. Tem demandas que são geradas pelas próprias equipes, né, de delivery. Melhorias, refactoring, code review, integrações, melhoria de processo. Então, eu posso ter a necessidade de ter mais um backlog ali, tranquilo, sem problema nenhum. E ele vai estar recebendo, então, as demandas que vêm do upstream e se juntando. E precisa, talvez, passar por uma repriorização, muitas vezes. Pode ser que precise passar por repriorização. Depois disso feito, gente, vai para delivery planning. Vou ter que acelerar aqui, que meu tempo está esgotando. Vai para delivery planning. E essa delivery planning, quem já conhece, o Safe API Planning, quem trabalhou com o Scrum, é a nossa release planning do Scrum. Ela não é algo como é do Safe, não é tão simples como a release planning, mas tem alguns insumos muito interessantes nesse processo. A gente tem um plano de execução, a gente trabalha de uma forma diferente, a gente planeja tudo antes e vai somente para uma reunião de alinhamento, de entrega. Então, ela funciona muito bem nesse processo. E lá a gente faz uma preparação, com base nos itens, depois trabalha com Moscou, depois trabalha com detalhamento de itens. Cada equipe faz seu planejamento prévio. E no final disso, a gente vai para uma reunião de alinhamento. Então, já deve ter visto parte semelhante. Isso aqui é muito semelhante com o que o Safe faz, em termos de dependências, caminhos críticos e plano de cada equipe. Para que depois de alinhado, então, a entrega do quarter, a gente passe para a parte de governança. A parte de governança, então, o portfólio, ele vai fazer algumas atividades bem importantes dentro da governança. São check-ins, check-ins semanais, cinques, quinzenais, reviews quinzenais ou mensais, de acordo com o ciclo, e as retrospectivas, então, de releases ou de quarters, dentro do processo. Então, a ideia é que, a partir do momento que eu faço uma delivery planning, eu tenha uma aliança formada para o trabalho. Essa aliança, então, ela é gerenciada através de um painel de execução, onde a gente tem a visão por equipe, e todas as equipes que fazem parte desse delivery, elas têm a mesma cadência. Dentro dessa mesma cadência, a gente vai fazer aplicar a governança. Então, eu vou fazer check-in toda semana com todas as equipes, vou fazer um sync quinzenal para ver a evolução, vou fazer a review retrospectiva, como a gente mostrou aí para vocês. E aí, a gente tem a governança, tem os eventos, o planejamento é trimestral, check-in semanal, o sync é quinzenal, a review, o commitment é quinzenal mensal, e a retrospectiva aí é final. Então, acontece tudo isso dentro da governança. E, por fim, existe a checagem do delivery goals, todos os goals que foram estabelecidos, e a gente, então, faz a delivery review final aí para poder fazer entrega e definitivamente concluir o processo. Então, aqui eu tenho um exemplo de uma review. Então, a gente tem aqui, tinha todos os deliveries que foram planejados, no início dessa delivery planning. Aqui tem a eficiência que foi demonstrada durante essa delivery review, toda a eficiência da equipe durante o processo, trabalho, toda a transparência que a gente deu durante o processo, todo o follow-up do cliente e do usuário demandante está registrado no Confluence, toda a documentação, tudo isso está lá dentro. Toda a parte de entregáveis está aqui, então, todos os entregáveis que a gente fez estão aqui, e toda a parte do próximo backlog, do próximo release, já foi apresentada nesse momento para os demandantes, para os clientes. E isso entra nos ciclos, o Flaps tem alguns ciclos lá, estratégico, tático, operacional, eles estão conectados uns nos outros, e a gente, de acordo com o uso de governança, o nível de controle que a empresa tem, trabalha com OKRs, budget e deliverers. A gente tem as três coisas funcionando nas mesmas cadências. Bom, e quais foram os ganhos da mudança? Fizeram tudo isso lá, Andy, ganharam o quê? O que a BMW ganhou? Primeira coisa, está aqui, alguém já recebeu o e-mail de um diretor dando parabéns? Deliberadamente, sem ninguém pedir? Está aí, quero reconhecer o trabalho, quero parabenizar os líderes da área tal. Então, isso gerou satisfação do cliente, mas principalmente, gente, levou o moral da equipe que estava envolvida na execução do trabalho. Isso aconteceu em 120 dias. A gente teve esse ganho de performance, gente. Então, a gente tinha antes, a gente fez uma medição, e isso é muito importante para quem trabalha com o MedioCoach, para querer mostrar o valor do trabalho dele. Então, a gente mediu lá, ok, o que vocês fizeram aí nos últimos 14 meses? A gente gastou R$ 160 mil. A gente tinha um time com cinco pessoas, a gente conseguiu entregar quatro dashboards. Isso aqui é só o caso da Data Analytics. E levamos 14 meses para entregar esses quatro dashboards. Agora, o novo fluxo, o novo modelo de trabalho, a colaboração, tudo aquilo que tem em torno, que a gente comentou até agora, a gente gastou R$ 300 mil. E isso está envolvendo aqui também a consultoria. Então, 10% disso acho que foi a consultoria. E aí, um time de quatro pessoas e oito entregas em três meses. Gente, nós reduzimos 80% do custo de entrega. Antes, custava por entrega R$ 190 mil cada dashboard. Hoje, custa R$ 37.500 cada dashboard. A gente aumentou dez vezes a capacidade de entrega com uma pessoa menos. A gente reduziu 90% o lead time. E a gente reduziu 20% o tamanho da equipe. Ah, era uma pessoa só. Mas 20%. Faz a conta. Se fosse dez pessoas, teria reduzido duas. Indicadores. Legal. E vamos levar isso aí. A gente levou isso lá para a alta gestão aprovar. Beleza. A gente conseguiu reduzir 50% o número de abertura de demanda. Antes, vinha e-mail e tudo que é lado. WhatsApp, tudo que é lado. Faz isso, faz aquilo. Ninguém mais se arriscou. Fazer porque tinha que fazer um pedido formal. E a gente tem indicadores. Há áreas que mais pedem. Há áreas que mais demandam. Há áreas que mais têm coisa rejeitada. Porque os caras pediam coisas que não tinham sentido. Isso é gerar estrada do sistema. Evita chegar lixo para trabalhar. Entendeu? Descartamos e resolvemos que as demandas no upstream, 30% delas eram coisas que não precisavam chegar no time. A gente não conseguiu reduzir lá no upstream. Aí foi lá conversar com o usuário. Ah, mas isso aqui já existe aqui no outro módulo. Só que tu não tem acesso. Tem que liberar. Ou ele precisa de um treinamento. Não está sabendo usar. Por isso que está abrindo demanda. A gente aumentou, deu visibilidade total ao trabalho de progresso. Total. Hoje tudo está documentado e comunicado e transparente para qualquer pessoa acessar. Inclusive a alta gestão. Ela pode ver qual tarefa estão fazendo em cada iniciativa. Lá sem problema nenhum. O planejamento ficou totalmente colaborativo. Integrando negócio, TI, fornecedores. O trabalho está concentrado nos interesses estratégicos do cliente da área. E a gente aprendeu algumas coisas. Que o modelo trouxe mais transparência, direcionamento. Agora a gente consegue demonstrar um esforço de impacto. Uma coisa importante. O tracking. Criação, execução, entrega, suporte. É toda a cadeia de valor integrada. É que potencializa a agilidade. Não adianta eu otimizar só o delivery. O resto não está ágil. Ou eu faço a cadeia toda, ou é melhor nem fazer. E os desafios que nós tivemos, gente. As pessoas não acreditavam na mudança. A mudança tinha que estar aliada com entrega de resultado. Isso é desafiador muitas vezes. O meu desejo era chegar em uma empresa que me dissesse assim, Andy, vou te dar aqui um milhão. Te dou 30 pessoas. Você tem um ano. Treina essas pessoas. Deixa tudo ajeitadinho, tudo bonito. Aí, quando você estiver bem, aí eu vou dar um projeto para você tocar. Não é assim que funciona. Tem que trocar o pneu com o carro andando. Depois, comprometer os responsáveis ao longo do processo. Uma coisa muito importante também. Histórico de mudança mal sucedida. Quando a empresa tentou várias vezes fazer muitas coisas, frustra. E as pessoas começam a ficar com medo. Suavizar impactos da mudança. Envolver as lideranças na mudança. Entregar os resultados da mudança. Esse era o meu desafio lá. Nosso desafio. E desenvolver o pensamento estratégico. O demandante tem que raciocinar. Nossa, estrategicamente, isso vai ajudar o quê? Não sei. Então, nem vou pedir. Verdade. Melhor assim. Ou vai pedir para alguém que possa. Porque estavam transferindo essa responsabilidade lá para o PO, que não tinha nem informação para decidir se priorizava ou fazia ou não fazia. E quais são os nossos próximos destinos aí dentro da BMW? A gente já está com um planejamento lá para implementar, ampliar toda a parte de métricas de fluxo, de performance do portfólio. A gente quer amplificar isso. Justamente para dar mais visão de toda a economia que o portfólio pode gerar. E preservação do patrimônio e da estratégia da organização. Expandir a atuação do Hub. Então, a gente começou lá inicialmente com data analíticos. Hoje a gente já está com nove ou dez serviços dentro dele. SAP, inclusive, que no início ninguém queria tocar naquilo. E eu disse, não, vamos colocar, vamos colocar, vamos colocar. E deu certo. Funciona transparente. Coloca um serviço atrás do outro. A gente vai estar desenvolvendo um modelo de gestão ágil de fornecedores. A gente está criando um modelo para justamente poder fazer RFP, avaliação e acompanhamento de fornecedores dentro do modelo ágil. Então, isso vai, por exemplo, eu tenho muitos fornecedores. Se eles não trabalharem com a visão dentro do modelo de governança ágil que a BMW vai oferecer, dificulta a gestão estratégica da TI. Então, a gente quer criar esse modelo. Já está com ele quase pronto. Mas implementar isso e ser um dos requisitos da RFP. Porque nem todos vão querer imputar dados no Gira. Nem todos vão conseguir. Então, a gente tem um modelo lá que está construindo nessa questão. A gente quer trabalhar com uma governança ágil de TI para implementar o que a gente chama de Innovation Accounting, que é demonstrar o quanto a TI está conseguindo fazer o negócio inovar. O Innovation Accounting não está vinculado apenas, gente, ao aspecto de investimento financeiro. eventos de ideação, eventos de discovery de produto, novas funcionalidades. Quanto dinheiro a gente evitou que a empresa, que a companhia gastasse adicionalmente. A gente teve alguns projetos já hoje lá, que identificam assim, olha, a gente tinha 300 mil para gastar nisso, 200 mil para gastar nisso. A gente gastou 100. E isso já atendeu a necessidade do usuário. Vamos gastar os outros 200? Não, devolve o dinheiro. Está pronto. Fizemos 80% que tinha para fazer e já atendeu o usuário. Para que continuar aí até o final? Bota esse dinheiro para... Você fala isso para um diretor financeiro, ele vai encher de beijo. Porque é o que ele precisa. Alguém que olhe para a economia. E é isso que a agilidade traz. Economia. Experimentação. Fiz 50% do projeto. Mostrei para o usuário. Ah, isso aqui já me atende, está ótimo assim. Que bom, não preciso fazer o resto. O que a gente está fazendo? Trabalho não feito, não precisa. Economiza. Dinheiro e tempo. É mais importante que o dinheiro. E fomentar a melhoria dos 3Ps, que são as bases do Flaps. O Flaps trabalha com a melhoria dos 3Ps, processo, pessoas e produtos. Bom, gente. E o que os sponsors dizem? É legal também entender. E vocês aí que participaram do processo? O que vocês têm para dizer para nós? Aí o Alie. O Alie é o cara que ficou responsável. Super bacana. Ele é o responsável. Ele é um ITPO. Ele é o responsável por um portfólio. De uma das VSMs. E ele disse aqui, olha. A gente, num curto espaço de tempo, a gente conseguiu fazer grandes mudanças. Mudar a forma de trabalhar. Estruturar processos e equipes. Ter mais flexibilidade. Gerar mais valor para o negócio. Pensar no futuro sem esquecer do que a gente já tinha para trabalhar. Esse é o operador lá. Esse é o portfólio manager lá. Entendeu? E, diante disso, faz outra série de outras coisas. E aí, a ideia é que, justamente, que o Alexandre também, esse é gestor de uma das VSMs, ele diz, olha, ainda tem desafio superar, mas agora temos mais clareza, temos know-how, temos um guia para conduzir com mais facilidade a transição. E, por fim, André, você aí que foi o cara que patrocinou isso, que é o head do negócio. O que você tem para dizer? Ele diz, olha, agora a gente é, de fato, uma área orientada para gerar valor. A gente trabalha de forma mais sinérgica. A gente está trabalhando alinhado com as necessidades do negócio. A gente causa impacto rápido, positivo, com mais qualidade. E que todo esse modelo foi decisivo no processo, ajudou rapidamente a estruturar os centros de competência, planejar, priorizar e produzir valores. E o mais importante, sem custos adicionais, sem aumentar a headcount, usando quem já estava dentro da organização, dando novo significado e propósito para o trabalho das pessoas. de uma forma leve, colaborativa, adaptativa, evolutiva, que é o que a gente quer. Que é o que a gente quer, sem impor nada. Trabalhando dentro da realidade, que é o que o Alexandre colocou aqui. Nós vamos discutir, nós vamos alinhar expectativas, nós vamos entender as dores, as dificuldades. A nossa realidade, para daí sim, propor uma solução. Eu não chego lá com a solução pronta, eu resolvo o problema. Entendi quais são os problemas, o que você precisa, nós vamos tentar resolver de alguma forma. Beleza, gente. Quem quiser conhecer um pouquinho mais sobre o Flaps, nesse QR Code, você pode fazer o download do modelo, do livro, do e-book completo. Ele é uma versão da ideia inicial do Flaps, a gente tem muito mais material lá. E aqui, gente, vocês podem fazer o download da apresentação. Da apresentação. Quero agradecer muito, pessoal, a presença de todos. E fico à disposição aí. Perguntas, né? Bom, maravilhoso. Quanto conteúdo, acho que a gente pode fazer uma perguntinha aí. Já estava ali com a mão levantada. E aí a gente parte para o nosso almoço. Está bom? Combinado? Tudo bem, Andy? Tudo bem. Obrigado pela apresentação. Muito bom. Parabéns. Esse nível de transformação que você fez é uma proposta bem profunda. Mudou muita coisa. Na dinâmica, na forma de trabalho das pessoas. O que você entende que seria fundamental em termos de preparo para a gente estartar esse tipo de transformação no ambiente? Aqui tem alguns fatores associados que foram muito importantes. Primeiro, a gente trabalhou com uma equipe de gestão disposta a fazer. Eles tinham um desafio que era, de fato, otimizar de alguma forma a parte de eficiência mesmo. Ela estava baixa a eficiência. Então, tinha um sentido de urgência ali. tinha uma coalizão entre esses gestores. Isso é fundamental. A gente tinha uma coalizão. Eles estavam dispostos a fazer, apesar de inseguros. E a gente trabalhou dentro da realidade do negócio, principalmente na capacidade que a própria equipe tinha para realizar e dentro do que dava para ser feito na alçada do André. Aí não ficou viajando em querer mudar a hierarquia, reclamar de comando-controle. André, até onde vai a sua autonomia? Vamos trabalhar dentro dela. E isso ajudou a fluir o processo. Entendeu? Isso ajudou a fluir o processo. Porque a gente não ficou bloqueado em pedir permissão para alguém, para outro, mudar a estrutura, falar com RH. Não precisou fazer isso. A gente arranjou tudo isso em torno da condição atual que a gente tinha na nossa mão. E aí a gente conseguiu engajar ainda mais as pessoas na mudança. Porque a gente queria mostrar que funcionava. E aí foi por aí que eu peguei eles. Ele disse, só me ajudem a mostrar o resultado que a gente vai conseguir obter. Se você chegar, ele chegou para o diretor financeiro, apresentou aquela economia ali, o que você acha que o diretor financeiro falou para ele? Vamos escalar isso aí rápido. Vamos escalar isso aí rápido. E agora eu patrocino. Beleza, é o que a gente precisava. Mas se eu ficasse lá batendo, ó, é, scrum, scrum, cambam, cara, não vende. O que vende é retorno financeiro. Ainda mais numa empresa que tem uma cultura de eficiência operacional, redução de custo. Então, ali foi a nossa grande oportunidade. Leia o livro lá do Cotter, Coração da Mudança, ou Accelerate. Lá no Accelerate, ele está lá e diz, ó, o meio é o grande oportunidade. Qual é? Trabalho em torno dela. Nossa grande oportunidade era mostrar que a gente podia fazer com que a agilidade fizesse com que eles economizassem dinheiro, deixassem de desperdiçar. Não foi só efetivamente entregar mais rápido, foi gerar economia. Beleza? Beleza, obrigado. Bom, Andy, brigadão. Obrigado, gente. Muito obrigado. Um abraço. Bom almoço. Até mais tarde. Obrigado. 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 Obrigado.